Jeová, Deus de vida e de vitória Jeová, Deus de paz, Deus de glória Jeová, fala da tua história hoje aqui Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem, faz profeta entregar Faz a nuvem descer, faz a água subir E se ele soprar, faz inferno explodir Ele sempre responde, sempre der união Pega o homem sem Deus e derrama o som O seu braço é capaz de parar o trovão Esse é o Deus dos deuses, meu irmão O seu braço é capaz de parar o trovão O seu braço é capaz de parar o trovão